Olá, canal Bora Pescar na Rede trazendo mais um vídeo pra você e dessa vez a gente vai responder comentários de inscritos. Esse vídeo tem a ver muito com o pesca e solta, por que que se solta, tamanhos de peixe, peixe que se pega na praia, que é a dúvida de várias pessoas que perguntaram aí no nosso canal. E também pode servir pra você que é pescador, comentar aqui se as informações que eu vou passar estão corretas, se é assim mesmo se acontece ou não, e até você ajudar nos comentários. Ou então usar nosso vídeo como embasamento para perguntas de pessoas que fazem no dia a dia, certo? Eu fiz um roteiro daqueles comentários que tinha sobre esse assunto, certo? Tenho uma série de comentários sobre esse assunto e eu vou responder, fiz uma sequência aqui, pra não estar demorando muito. Então vamos lá. Tipos de peixe que se pega na praia. Foi o que foi, pra mim dizer e explicar o que acontece, eu tenho que dizer que na praia nós pegamos bagre, pampo, carapeba, carapicu, paru, remora, baiacu, galo, timbiru, sargo, robalo, camurupim, entre outros. Então esses são os peixes que geralmente nós pegamos na praia, certo? Aí uma das perguntas lá que tem é por que que você solta, certo? Eu tô vendo aqui que eu tô tentando responder aqui bem direitinho. Por que que você solta os peixes? Existem algumas situações que nós soltamos os peixes, certo? Às vezes é uma espécie que é pequena, certo? Então a espécie não está no tamanho ideal. Eu vou deixar aqui um link de um vídeo que eu já fiz, dizendo quais são os tamanhos dos peixes que você pode levar pra casa sem ter complicação nenhuma, caso a fiscalização dos órgãos governamentais queiram verificar seus peixes, certo? Por exemplo, existem peixes que são pequenos, mas ali já é a fisiologia dele, a estrutura daquele peixe que já é pequeno. Por exemplo, carapicu. Carapicu é um peixe que ele não cresce tanto. Há o exemplo também de alguns peixes da água doce. Existem alguns peixes da água doce que não crescem muito, que é a questão do lambari. Porém, falando de peixe de água salgada, o peixe que melhor eu posso exemplificar aqui é a ginga. A ginga é um peixinho do tamanho de um dedo, ele não cresce mais do que isso. E eu estou falando da ginga porque é um prato popular da Praia da Ririnha em Natal. A ginga com tapioca da Ririnha é uma delícia que é oferecida para os turistas e que é uma delícia mesmo. São peixinhos pequenininhos assim fritos que você coloca na boca, eles são bem crocantes, você come com a tapioca. E é uma atração turística da Praia da Ririnha. Então, às vezes, você vê um pescador pegando um peixinho pequeno e não soltando, isso se dá porque aquele peixe não cresce igual os outros. É um peixe que o seu tamanho não passa disso, certo? Então, existe muito disso também. Não é porque, ah, fulano de tal está pegando peixe pequenininho e levando. Às vezes, você coloca um anzol adequado para pegar aquele tipo de peixe que é aquele peixe da região, entendeu? Então, vamos lá aqui para... Estou concluindo aqui os comentários. Então, a nossa soltura, a nossa soltura, elas funcionam da seguinte forma. Então, peixes pequenos, peixes venenosos, peixes que não são saborosos, peixes machucados. Por quê? Porque é assim, se você pegou, por exemplo, um pampo pequenininho, o pampo ele chega a 6 quilos. Então, se você pega um pampo de 300 gramas, nós liberamos, certo? Só pegamos peixe do tamanho que é já para consumir. Peixes venenosos. Por exemplo, é... Baiacu. Várias pessoas gostam de Baiacu, certo? Várias pessoas gostam de Baiacu. A gente, eu não gosto de tratar. Então, eu libero sempre os Baiacu. Peixes não saborosos. Eu não vou dizer colocar ele nesse item, porque você sabendo fazer o filé dele, ele é até bom. Mas existem pessoas que não gostam muito do Baiacu. Então, no nosso caso, a gente só leva Baiacu se ele já tiver de meio quilo para lá. Baiacu e menores, nós soltamos. E também, a gente costuma levar se o peixe se machucou. Se a gente pega um bagre, mesmo ele sendo um bagre menor, mas se a gente viu que o peixe está machucado e que a gente vai liberar esse peixe e ele não vai sobreviver lá no mar, então a gente termina levando para casa. Então, nós pescamos dessa forma. Inclusive, nas nossas pescas, nós costumamos pegar menos peixe, porque nossa opção foi de fazer uma pescaria com anzóis maiores do que o que tradicionalmente é utilizado na pesca praia. Com isso, nós pegamos uma menor quantidade de peixe, mas geralmente pegamos uns peixes maiores. Porém, o peixe de beira de praia são peixes pequenininhos, certo? Então, é com essa consciência nossa, é com esse respeito ao meio ambiente, é com esse respeito ao animal que nós realizamos nossa soltura. Então, não são todos os peixes que nós soltamos. E se a gente observar que o peixe se machucou e não vai escapar, a gente recolhe. Então, antes de você criticar, às vezes, um pescador que levou um peixinho pequeno, procure saber se aquele peixinho, ele não cresce mais do que aquilo, certo? Porque, às vezes, existe igual, já dou exemplo aqui, o peixinho que é a giga e o tapioca, é um ótimo peixe, certo? Então, espero que com esse vídeo a gente tenha tirado a dúvida de algumas pessoas que perguntaram sobre soltura de peixe. E qualquer coisa, é só comentar. Já se inscreve no nosso canal, que é o Bora Pescar no RN, o canal do Rio Grande do Norte. E pode comentar, que a gente responde. Valeu! Tamo junto e é Bora Pescar no RN. Valeu!